E o número de homicídios em Novo Hamburgo cresceu mais de 45% no primeiro semestre desse ano, se comparado com o mesmo período de 2013. Na reportagem a seguir, você vai saber quais são os motivos e como as autoridades de segurança vêm atuando para combater estes crimes. Entre os meses de janeiro e junho de 2013, houve um registro de 35 homicídios em Novo Hamburgo, enquanto neste ano o total de casos alcançou a marca de 51 mortes. Em todo o Rio Grande do Sul, foram somados 960 homicídios em 2013 e neste ano foram divulgados 1.169 mortes violentas. O aumento no número de homicídios em Novo Hamburgo está relacionado diretamente ao narcotráfico, que é responsável pela maioria das mortes e assaltos no município. Nós temos muito problema com o tráfico de drogas. Esse ano já foram, no último trimestre, apreendidos em torno de 300 quilos de droga e daí parte tudo. A polícia atua de forma intensa, principalmente em Novo Hamburgo, que existe então essa delegacia especializada em homicídios. Há um combate efetivo. Desde 2012, isso principalmente vai gerar uma melhor punibilidade, porque mais de 50% dos homicídios estão sendo esclarecidos. Outros tipos de crimes também têm aumentado na cidade, como roubos e furtos. Neste ano, foram 2.015 furtos, 314 a mais do que no mesmo período do ano passado. As ocorrências de roubo também aumentaram, são 97 casos a mais que no ano de 2013. Os veículos são os mais visados. No ano anterior, foram 267 roubos de carros, contra 423 este ano. Então a Brigada tem atuado, está ciente do que tem acontecido, tem atuado veementemente através das ações de operações especiais, distribuição de tropa, estrategicamente colocada, de operações especiais, integrada com o trabalho de inteligência, sessão de inteligência, prevenção através do policiamento comunitário, policiamento extensivo ordinário, proerja, os múltiplos braços da Brigada tentando atuar para diminuir a criminalidade. Um agravante são as constantes fugas de detentos do Instituto Penal de Novo Hamburgo. Com as saídas, os presos acabam cometendo outros crimes na cidade. Em junho, foram 18 fugas. Então isso é um fator, com certeza, importante no aumento dos homicídios. O regime semiaberto não está...